No ar, bom dia com Jesus. Bom dia, irmãos e irmãs. Bom dia, Igreja de Cristo. Bom dia a todos que nos ouvem essa manhã linda de sol. Vamos meditar na palavra do Senhor que se encontra no Salmo 90, versículo 9 e 10. Pois todos os dias se passam na sua ira. Agora, acabam-se os nossos anos como um breve pensamento. Os dias da nossa vida sobem há 70 anos ou, em havendo vigor, há 80. Nesse caso, o melhor deles é canseiro e enfado, porque tudo passa rapidamente. Nós voamos. É incrível quando lemos a palavra de Deus como uma bússola. Ela traz orientações para toda a trajetória de nossa vida. A vida é tão curta que a palavra que lemos a compara com um breve pensamento. Essas mensagens que enviamos a você duram mais ou menos de 4 a 8 minutos. É tão rápida. É uma meditação. Imagine um pensamento breve. Quanto tempo dura? Esse é o tempo de vida que o salmista fala nesse texto. Quando acordamos, pensamos. Tenho o dia todo, inteiro para viver. São 24 horas. Dependendo do humor do dia, as 24 horas podem passar rápido. E achamos que foi insatisfatório. Ou achamos que está demorando de passar. Pois sabemos que o próximo dia tudo se renova. E as coisas ruins vão passar. E as boas chegarão. Isso é instintivo. Deus colocou a esperança em nós. E Deus é maravilhoso. E tudo que ele fez e faz é perfeito. Esse texto também limita a nossa existência em 70 anos. Até essa idade, os sonhos do amanhã ainda estão vivos. Como dias que serão produtivos e com muita energia. Contando que no final do dia, vamos festejar com as vitórias. Louvando a Deus com muita alegria. Isso no versículo 10. Que também acrescenta. Em havendo vigor, os chega ou a 80 anos. Mas, para chegar aos 80, temos uma diferença. Que depois de 70, os dias que prosseguem, o melhor deles é enfado e canseira. Isso é uma verdade. Que podemos lutar, usar nossa fé, mas a canseira vai chegar. Podemos melhorar a resistência para quando essa idade chegar. Boa alimentação, exercício, manutenção de fé e outros. Mas o peso da idade virá. Todas as coisas que Deus criou é seguida da mesma maneira. Vão passar. O profeta Isaías, no capítulo 40, versículo 8, diz. Seca-se a erva e cai as suas folhas. Mas a palavra do Senhor permanecerá para sempre. Mateus 24, versículo 24, versículo 24, versículo 24, versículo 24. Porém, as minhas palavras não passarão. Com a erva, os céus e a terra acontecem a mesma coisa que o ser humano. Isso é uma verdade. Vão passar, mas temos uma certeza, a palavra do Senhor não vai passar, pois Deus é eterno. Depois dos 70 anos, os dias acabam e nós agradecemos a Deus pela força e a resistência que tivemos. E louvamos a Deus por termos vivido mais um dia em sua presença. O que nos mantém firmes na fé é saber que nossos filhos e netos serão fortalecidos e poderão conhecer Deus, porque a palavra do Senhor não vai acabar. A ação de Deus estará sempre nas gerações vinduras. Vamos aproveitar a cada dia que Deus nos dá sem desperdiçar nenhum minuto e nos manter debaixo de sua graça. Oremos. Obrigado, grandioso Deus, por esse dia que nos deu, que possamos aproveitar mais e mais de sua companhia para aprendermos mais e mais. E testemunhar do seu poder e amor. Abençoe a todos que nos ouvem. Esteja agindo em cada coração. Dê vida ao que está secando na luta de cada dia. Renova as esperanças daqueles que desejam desistir. Aqueles no qual está rodeado de fracassos e derrotas. Consola aos corações que choram e mantém as forças do que está firme na tua palavra. Abençoe a nossa família e nos dê a sua paz. Abençoe também a todos do nosso governo, do nosso país. Senhor, tem misericórdia do nosso povo. Se tentaram matar os teus sonhos, sufocando o teu coração. Se levaram você para uma cova e ferido perdeu a visão. Se tentaram matar os teus sonhos, sufocando o teu coração. Se lançaram você numa cova e ferido perdeu a visão. Não desista, não pare de crer. Os sonhos de Deus jamais vão morrer. Não desista, não pare de lutar. Não pare de adorar. Levanta teus olhos e vê. Deus está restaurando os seus sonhos. A sua visão. Recebe a cura. Recebe a unção. Unção de ousadia. Unção de conquista. Unção de multiplicação. Recebe a cura. Recebe a unção. Unção de ousadia. Unção de conquista. Unção de multiplicação. Amém. Deus abençoe a cada irmão e irmã nesse dia. Que você possa se alegrar com o Senhor. Aprender cada dia com a palavra do Senhor. E permanecer firme e fiel até a volta do nosso Jesus. Amém.